E aí, galera, beleza? Começando mais um vídeo de rumores e lançamentos da semana. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. Antes de começar com o vídeo, já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, que vai ao sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui. Me seguir lá no Instagram, arrobaTBBoards. Me seguir na Twitch, live de segunda a sexta, as lives estão muito legais, apareça por lá. E bora falar desses rumores, que eu sei que vocês estão ansiosos. Começando por um semi-rumor. Por que um semi-rumor? Essa semana aí foram divulgadas algumas fotos de um sample de um Dunk Low SB, o Black Tool. E a informação fala que, na verdade, esse sample, ele perdeu, entre aspas, para o Dunk Chicago, que foi lançado ano passado, eu acho também. Não lembro agora, mas o Dunk Low Chicago SB, eles ficaram na dúvida entre o Chicago e o Black Tool, e o Black Tool acabou não sendo lançado. Essa semana a gente teve o lançamento de mais um Chicago, né? Parceria com a NBA, a gente até falou no vídeo da semana passada. Mas ele lembra um pouco o Black Tool também. Mas como esse sample começou a ser divulgado, eu não duvido nada que, nos próximos meses, a gente tenha o lançamento do Black Tool na versão Dunk Low também. Então, é bom ficar atento se você gosta dessa CW. Eu criaria uma certa esperança aí de que ele possa ser lançado em breve. Semana que vem teremos o All-Star Game, vários lançamentos interessantes ocorrem ali no final de semana, na semana, um pouquinho depois, por conta do All-Star Game da NBA. E para o dia 19 de fevereiro, teremos o lançamento do Jordan 3 Cardinal, que é uma CW bem interessante, lembra muito o FireRed, né? Que está previsto para sair mais para o final do ano. Se você gosta de Jordan 3, essa é uma CW interessante. Se você achar que o FireRed no fim do ano vai ser muito difícil de pegar, essa é uma excelente alternativa. Ainda não foi confirmado no Brasil, mas eu acredito que deva ser lançado por aqui também. E para o dia 24 de fevereiro, Jordan 1 Brotherhood, que é um tênis bem, bem legal. Essa combinação de cores rosa com amarelo é muito, muito, muito bonita. Se esse tênis tiver uma qualidade boa, igual eram alguns Jordan 1s mais antigos, um couro mais texturizado e tudo mais, eu acho que pode ser uma CW aí que num futuro se torne alguma coisa tipo Shatterback Board, né? Aquele branco com laranja, que é uma CW que não é OG, mas que tem uma procura muito alta. Porque a combinação de cores é bem interessante. Se ele vier com uma mistura, se ele vier com material bom, vai ficar muito, muito legal esse tênis. Dia 24 de fevereiro é o seu lançamento, não foi confirmado no Brasil, mas também é muito provável que chegue por aqui. E para o dia 5 de março, Jordan 6 UNC, muito, muito legal. Nos últimos tempos a gente teve o Jordan 3 UNC, o Jordan 4 UNC e agora o Jordan 6. Todos são muito bonitos, porém, tem uma coisa que me incomoda muito, tanto nesse Jordan 6 quanto no Jordan 4. No Jordan 6, no caso, vai ser etiqueta na parte de trás do tênis e, meu Deus, por que eles colocam essa etiqueta? O Jordan 4 também vem com ela, mas até dá para tirar, né? É um pouquinho difícil de tirar, mas até dá para tirar. Mas no Jordan 6, acho que não vai dar para tirar. E, na minha opinião, mata o tênis, estragou o tênis. Pô, não tem a menor necessidade de... Putz, que tristeza. Enfim, lançamento dele em março, muito provável que também chegue aqui no Brasil. Todos esses tênis aí que eu falei, que já temos data, assim que estiver confirmado no Brasil, eu vou trazer aqui para vocês também. 17 de fevereiro, mais um lançamento ali para o All-Star Game, mas dessa vez da linha Easy, que é o Easy Concept, que não é um modelo que me agrada tanto, porém, a cor é muito legal, né? Esse vermelho, pô, esse vermelho está muito, muito bonito. Queria ver mais silhuetas da linha Easy nesse tom de vermelho. A gente teve o Fun Runner, né? Mas eu queria ver um 350, um 700, enfim. Todos os outros modelos também nesse vermelho, que ficou bem, bem legal. E aí a Adidas fazendo uma colaboração bem interessante com a Victorinox, que é a marca que faz canivetes, né? Ela é bem famosa pelos canivetes. Deve fazer outras coisas também, mas eu, de fato, desconheço. Mas os canivetes são os mais famosos. E essa colaboração vai ser feita no EQT 93, que é um tênis bem legal. Inclusive tem um EQT bem antigo do ano chinês, ano chinês do galo, que é bem legal. E esse está bem, bem bonito. A caixa ficou interessante. Eu gosto desse tipo de parceria com marcas que fogem bastante no nosso meio, né? Eu acho que são trabalhos interessantes. Esse ficou bem legal, sem data de lançamento ainda. Para o dia 1º de abril, apesar de ser o dia da mentira, este tênis não será uma mentira, mas podia ser, né? Que é o Crazy One, que é o primeiro tênis do Kobe na Adidas. E meu Deus, como esse tênis é feio, meu amigo. Pô, é clássico, é icônico, é tudo isso. Mas é feio, não tenho o que falar. É muito, muito feio. Vai sair nas cores do Lakers, né? Um amarelão ali, que deixa mais feio ainda. Apesar do seu torcedor do Lakers. Meu Deus, não dá. Enfim, 1º de abril vai ser a data de lançamento desse tênis. E como eu disse, poderia ser mentira, mas não é. E uma CW bem interessante foi revelada aí do Easy 700 V1, o Sufor. Sufor? Yellow. Gostei muito. O Easy 700 é uma das minhas silhuetas favoritas ali da linha Easy. E eles têm inovado um pouco nas cores, né? Tem aquele azul com laranja, tem outro azulzinho clarinho que saiu. E esse amarelo tá bem, bem legal também. Ele tá previsto pra primavera americana, que é o nosso outono, que seria o segundo semestre, né? Eu acho que é isso. Eu não sei muito bem as situações do ano, mas eu acho que é. Bom, é a primavera deles. Aí vocês veem aí quando que é o nosso outono, certo? Mas é isso. Então, lançamento bem interessante. E esse vamos aguardar ansiosos, porque esse tá sensacional. E aí, o Kanye West não tá nem aí com o reseller. Muitos resellers, né, guardam alguns tênis mais antigos. Pra quê? Pra ele valorizar ao longo do tempo. E o que o Kanye West faz? Relança tudo e não tá nem aí. Faz os preços despencarem. Março, teremos de volta o Easy 700 Wave Runner. Uma das CWs mais icônicas é a CWAG do Easy 700. Provavelmente a CW mais desejada terá mais um reestoque. É o quarto ou quinto reestoque já desse modelo. E aí, dois reestoques bem interessantes. Os dois do Easy 350 V2. O primeiro, o Blink. O preto com a faixa rosa. Muito, muito legal. Uma das minhas CWs favoritas. E outra CW incrível, que é a Oreo. Preto com a faixa branca. Pô, esses dois aí foram lançados faz muito, muito tempo. E agora teremos o reestoque. Ainda não foi informado a data do reestoque, mas foi confirmado que terá. Aí, o negócio é o seguinte, hein. Tem que torcer agora pra esses três reestoques terem no Brasil. Porque, de fato, são três das melhores CWs de Easy de todos os tempos. E agora, falando de Brasil, pro dia 11. Jordan 5 Low Girls That Hoop. Tem esse menino que tá muito, muito bonito. Esse rosinha tá sensacional. E eu vou soltar uma aspas aqui. Eu acho que eu prefiro o Jordan 5 Low do que o High. Não tenho certeza se eu concordo com isso que eu falei. Mas, tá solta aí. E vocês? Vocês preferem Jordan 5 High ou Low? Essa versão é feminina, então não deve ter uma grade muito estendida. Dia 11 de fevereiro no site da Nike. Dia 12. Já falamos aqui. Air Force Experimental. Muito, muito legal. Tudo preto, solinha, glow in the dark. Baita tênis. Mas eu gosto demais. E esse Experimental, que é essa versão do Air Force, eu acho muito interessante. Dia 12. Também confirmado no site da Nike. Também para o dia 12. Dunk Low Thin Red. Um vinhozinho com branco. Legal, mas mais do mesmo, né? Deve ter a mesma qualidade do Dunk Low Black, que é bem questionável. É mais uma CW aí. Um, pra mim, dia 12 confirmado no site da Nike também. Aí para o dia 14, mais um Dunk Low. Esse é o Grey White, que é um cinzinha, claro. Esse tem cara de que vai dar trabalho para garantir. Por conta da combinação de cores, mas também mais um Dunk Low, mais uma CW. Não me chama tanta atenção, para ser sincero. E esse vai ser lançado no dia 14, também confirmado lá no site da Nike. E para o dia 19 de fevereiro, finalmente vamos fechar o pack, né? Air Max 90 Dia de los Muertos, o Sempre Família, que foi lançado em milhões de partes, né? A gente teve lá atrás o Jordan 1 e o Air Force. Depois a gente teve o Dunk, agora recentemente, agora o Air Max 90. Não faz muito sentido, né? Ele ter sido lançado tão espaçado assim, provavelmente por algum problema de logística da Nike. Mas, enfim, finalmente teremos o lançamento completo do pack, né? O último tênis estava faltando do pack. O Air Max 90 lá para o dia 19. Esses foram os rumores de lança mês da semana. Comenta aí qual que você mais está ansioso, qual que você mais gostou. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.